Fala assim para quem está do seu lado, deu ruim, entendeu o que eu falei? Fala para quem está do seu lado assim, deu ruim, irmãos e irmãs o evangelho de hoje não deu bom não, o evangelho de hoje deu ruim, esse evangelho aqui é para quem gosta desse Jesus Hello Kitty, pink cor-de-rosa, Deus é amor, Ele vai perdoar, amiga, querido, querida, fala para quem está do seu lado, no evangelho de hoje, deu ruim, não deu bom, e deixando-os, Jesus deu beijinho no ombro, e vazou fora, e deixou esse povo para trás, queridos irmãos, queridos irmãs, vamos entender aqui, irmã Zélia esteve aqui ontem, é bom né, imagina dois dias inteiros, ficou lá no Pequiri, aí hoje começa o cerco de Jericó, coisa boa, e hoje, na providência de Deus, porque nada é coincidência, tudo é providência, querido e querida, para você e para mim, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, não vou dar sinal nenhum, ai pai, está precisando de um sinal de Deus, sabe, hoje Jesus está falando, não tem sinal, ai está precisando de uma palavra que confirmasse, hoje eu não vou confirmar nada, e tem mais, não só não vou dar sinal, não só não vou não confirmar nada, como eu vou entrar na barca e sumir daqui, que eu não aguento mais vocês, ai que Jesus bravo, o meu Deus é amor, amiga, gente, nós ficamos, nós inventamos um Jesus que não existe, depois a gente não sabe porque a gente fica doente, a gente inventa um Jesus que não existe, depois a gente não sabe porque a gente está com a alma bichada, e dopada de rivotril, porque a gente inventou um Jesus que não fica bravo, a gente inventou um Jesus que está aqui para sempre, a gente inventou um Jesus que se eu quiser deixar para amanhã, ele está aqui de novo, deu ruim, ele entrou na barca e deixou todo mundo para trás, e falou, você quer saber? aqui para vocês, cansei de andar com um corintiano, o que é isso? E palmeirense que era Jesus? Jesus era palmeirense, está lá em Padre Mário, capítulo 13, versículo 11, depois você lê lá, para tirar dúvida, Jesus foi embora, Jesus perdeu a paciência com quem não quer se converter, e aqui que está, filho e filha, eu comecei contando para você a historinha do menino que andou no avião, o testemunho das mulheres que é curada, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito em oração, em línguas, vez em quando se eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa, puf, te cai para trás, cai para frente, cai para o lado e não machuca, vez em quando Deus me dá umas imagens, eu vou falando, só não tiro o RG do povo, mas do resto, agora irmãos e irmãs, nós precisamos entender, que nós precisamos de uma coisa, só, porque as outras todas, Deus vai dar conta e Deus vai fazer, e Deus é Deus e Deus é bom, nós precisamos com urgência, nos convertermos, nós precisamos santificar a nossa vida, meus amados, mas Deus é amor, não te deixará sofrer, eu não sei onde é que é arrumar esse Jesus, porque na minha vida não está sendo assim não, e olha o que eu rezo, meu irmão, a gente inventa um Jesus que não existe, queridos, você não podia ficar paradinho lá, bota assim em mim, eu estou com medo da gente trombar, vai lá, mira, está bom, obrigado, não só para render, irmãos, a conversão é tudo que nós precisamos, a conversão é a nossa parte, sem a qual Deus não faz, nosso Deus é um Deus que pega cinco pães, duas latas de sardinha, e dá de comer, passi chatobriã inteira, e sobra doze cesto, mas cadê os cinco pães e os dois peixes? tem que pôr, nosso Deus é um Deus que faz água, virar o melhor vinho, que ninguém nunca tinha tomado, mas cadê a água? o nosso pão, o nosso peixe, a nossa água, meus amados, é a nossa conversão, ou a gente sai do pecado, ou podemos parar de rezar, e porquê que eu estou falando isso? porque nós estamos num mundo tão confuso, em tempos tão difíceis, que a gente vem para o cerco de Jericó, pedir coisa que Deus lá do céu olha e fala assim, você está de piada, que você veio pedir para eu resolver isso aí, não, só pode, irmãos, tempos atrás, acredito que alguns aqui já me conheçam pelo Youtube, quem acompanha a homilia diária no Youtube, é o Bergamão Padre Vê, é os outros, tudo, não sei o que você está fazendo da vida, depois você me acha no Youtube lá, Padre Mário Augusto Sartori, todo dia, de 1º de Janeiro, a 1º de Janeiro, eu coloco a homilia do Evangelho, de cada dia lá para você, faça sol, ou faça, praia, que para aí eu gravo o mês inteiro antes, deixo lá, não tem erro, Padre Mário Augusto, com U não é com L, Augusto Sartori com T só, sem acento, Sartori, você já achou lá, se não você coloca Padre Mário, ou me lia e me segue, mas por causa disso, são lá, acho que 84, 85 mil pessoas inscritas no canal, por causa do programa na rádio, então agora, WhatsApp, e direct, de Instagram, é pedido de oração o dia inteiro, você precisa de ver, eu me sinto o manzote, ah, eu estou assim, muito Fábio de Mello, ultimamente, e aí meus irmãos, ó para você ver, eu recebo cada pedido de oração, gente, o padre fala brincando, pode parecer duro, mas é com misericórdia, como do tipo, o padre reza para mim, porque eu fiz um exame, descobri, estou com umas DST, nossa filho, quantos anos você tem? 22, mas já é casado? não, 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 estou pedindo oração, porque isso aí, padre, ó a dor do meu, aí manda o áudio, já começa a chorar, ó a dor do meu coração, padre, peguei isso aí, o senhor vê, peguei isso aí da minha namorada, e aí, até queria pedir perdão, assim, para eu conseguir perdoar ela, ela pediu perdão, espera lá um pouquinho, você pegou a DST, da namorada, e você quer que o padre, faça uma oração, para curar a DST, para perdoar a namorada, você não quer pedir, para eu fazer uma oração, para vocês viverem um namoro santo, em castidade, porque isso aí, que eu saiba, na minha Bíblia, a gente faz depois que casa, não, a gente só quer a cura mesmo, seu padre, o senhor abençoa na água benta, para nós lavar as partes, que está com bolha e com coceiro, o resto, Deus é amor, não te deixará sofrer, fala para quem está do seu lado, endireita a tua vida, e para de pedir reza para os outros, doeu, fala de novo aí, endireita a tua vida, para de pedir reza para os outros, irmãos e irmãs, a conversão, e você sabe o que é o bonito? é o que é o mais velho que está aqui dentro, ao mais novinho que está aqui dentro, todos nós sabemos quais são os mandamentos, o que é que pode, o que é que não pode, o que é pecado, o que é que não é pecado, e tem que ser muito cachorro, muito safado, sem vergonha, muito danadinha, para fazer assim, padre, é tipo, ainda é pecado, é, ainda é pecado, não precisa nem terminar de perguntar, e o salário do pecado é a? Mas eles são jovens, padre, onde é que você arrumou esse Jesus, meu irmão? Esse Jesus, que não cura e não liberta ninguém, esse Jesus, que te adoça, te adula, de onde você tirou isso, meu querido, minha querida, meus irmãos, nós precisamos nos converter, nós precisamos trazer a nossa vida, para o senhorio de Jesus, primeiro passo para fazer isso, porque senão Jesus, chega uma hora que fala, você quer saber? Eu não vou descer sete noites, em cerco de Jericó, ficar rodando igreja não, eu não vou mais não, meu irmão, a gente corre o risco de chegar, no cerco de Jericó, terceiro, quarto dia, vem todo mundo, até o capeta, menos Jesus, aí fala, eu vou lá nesse acerto, em Chateaubriandão, o povo nojento, eles cantam, eles choram, eles escrevem papelzinho, jogam, mas converter não quer, meu irmão, minha irmã, filho e filha, trazer a vida, para o senhorio de Jesus, isso começa como? Com o que? Uma boa, profunda, sincera e completa, confissão dos pecados, se aqui na sua paróquia, não tem aquelas listinhas, de confessar pecado, que eu adoro aquilo, você baixa na internet, e imprime, e marca a X, naquelas listas de pecado, e as vezes a pessoa fala assim, ô padre, eu peguei essa lista aqui, nossa senhora, eu nem sabia que tinha tanto pecado, eu marquei X em tudo, tem que ler tudo, aham, eu só não matei, não roubei, mas é que na confissão, filho, a gente não confessa o que não fez, confessa o que fez, olha lá, pode começar, e confessa meu irmão, porque o demônio, ele é assim, antes de você pecar, ele senta no seu ombro, e diz, ai, o que que tem? Nada a ver tio, ai você peca, ele vem no outro ombro, e faz, que vergonha, uma menina da igreja, você é minha, ai, o que que o padre vai pensar? e ai sai catando o carro, para ir confessar em outra cidade, meu irmão, o senhorio de Jesus, começa com uma boa, sincera, profunda e completa, confissão, todo e qualquer padre, já ouviu de tudo nesse mundo, você não foi o primeiro, não foi o último, nem é o único, passa um óleo de peroba na cara, porque vergonha, nunca foi o teu forte, e vai lá e confessa os seus pecados, viver no senhorio de Jesus, significa isso aqui, hoje está tendo missa, só que essa missa de segunda-feira, se você não vem, não é pecado, você sabe disso, pecado era ontem, e o cedeu migué ontem, porque chegou visita, chegou parente, e tinha que fazer almoço para os fi, que ele gosta tanto da maionese, que eu faço, sapado, ele quase nunca vem, ai a gente acordemos tarde, ai o almoço, o senhor sabe, a gente estica, eu estava sem carro, ai o meu filho, porque assim, o de São Paulo, não o de João em Vila, ele e a senhora, e o senhor ficou sem missa, você jovem ficou sem missa, e é pecado mortal, faltar a missa do domingo, porque é o pecado, que fere diretamente a Deus, que te deu, sete semanas, com vinte e quatro horas, e você não consegue tirar uma hora, para vir na missa, porque chegou visita, você não tem vergonha, você tem que apanhar de cinta, eu não estou rindo, eu estou? ah, então está bom, o senhorio de Jesus, meu irmão, hoje tem missa, você pode comungar nessa missa, vive de um jeito, que não pode comungar, mas coloca toda a fé, que Deus é amor, que diferença faz Deus ser amor, se você não muda? hum, Deus é amor, Deus perdoa, Deus perdoa, mas tua vida está afundada, Deus perdoa, perdoa, mas meu irmão, não é porque ele perdoa, que eu não preciso viver a santidade, você entende isso, você precisa viver, vida coerente, vida de santidade, você precisa ser católico, apostólico, romano, simples assim, e aí sim, um cerco de Jericó, dá fruto, dá cura, dá bênção, e dá milagre, nas nossas vidas, viver no senhorio de Jesus, quando foi a última vez, que você se confessou, e quando foi a última vez, que você confessou direito, ah, eu não confesso com um padre, com um homem pecador, igual eu, e quem diz que eu sou pecador igual a você, você me conhece, você deve ser besta, eu posso ser mais, posso ser mais, o homem pecador igual eu, igual eu não, não foi Jesus que disse aos apóstolos, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, chupa essa manga aí, eu tenho culpa, você rasga a bíblia, travesseiro não absorve pecado, sabonete lá, está lá tomando banho, passa o sabonete, o shampoo na cabeça, fala, oh meu Deus, oh meu Deus, me perdoa, me perdoa, vou ler mais esses filmes não, que eu sou homem casado, Jesus amado, você ficou cheiroso, perdoado não, perdoado é um sacramento, para esse perdão, a confissão, a eucaristia, a oração, meus irmãos, a devoção a Virgem Maria, rezar o terço todo dia, rezar o terço todo dia, dá para rezar o terço todo dia, sim senhor e sim senhora, para de pedir oração para os outros, o jejum semanal, todas as sextas-feiras do ano, é dia de jejum, e jejuar não é ficar sem tomar Coca-Cola, jejuar é não fazer uma das refeições, e daqui a um dia chega a quaresma, que é tempo de ó, jejuar com força, dominar esse monstro, esse bicho que está dentro de nós, é que eu sou assim padre, eu sou uma pessoa boa, precisar de mim, tá, só que assim, quando eu vi falei, essa coisa maluca dentro de nós, que quando vi falei, quando vi olhei, quando vi peguei, quando vi matei, quando vi roubei, quando vi adulterei, quando vi masturbei, vai entrar uma quaresma aí, querido e querida, para a gente se santificar, fazer penil, e aí sim, tira refrigerante, tira cerveja, tira carne, soma tudo, e doa para o pobre, e reza mais, e reza melhor, e faz penitência, para a gente se santificar, porque Deus é mau, porque Deus nos ama, e esse amor, precisa encontrar espaço, dentro de você e de mim, senão nós vamos tudo queimar, no quinto dos infernos, passar essa vida toda, pastando, igual um zumento, apesar de Deus ser amor, meus irmãos, Deus é amor para todo mundo, sim ou não? Deus ama todo ser humano, sim ou não? E por que que tem gente então, que mora dessa, Deus me livre e guarde, não estou condenando ninguém, está dentro de uma cela, de um presídio, num quadrado, que cabe cinco, dormindo em quinze, Deus é amor? Acontece querido, que Deus é amor, mas esse amor, precisa acontecer dentro de mim, e o que que é amor? Caridade, teologicamente falando, é amar Deus de volta, que Deus me ama cem por cento, eu não duvido nem você, porque todo dia, Ele acende o sol, Ele faz a terra girar, Ele dá a chuva, nosso cérebro funciona, rim, fígado, os órgãos, o sangue circula, nossa unha cresce de novo, Deus está amando você e eu, desde sempre, a questão é que, se eu não o amo de volta, não há bênção sobre mim, então meus irmãos, acreditemos no milagre, e acreditemos na cura, eu partilhei duas, de inúmeras, que eu poderia ter, ter partilhado com você, posso partilhar mais uma? Ah, vou pregar, mas o povo é tudo morto, gente, o que vocês não jantam aqui, no Chateaubriand, não tem comida? Eu posso partilhar mais uma? Ah, bom, irmã Zélia esteve conosco, esse final de semana, uma que eu vou partilhar para você, das minhas, porque das delas, você compra o livro, e assiste no YouTube, né gente, porque a mulher faz milagre, no atacado, né, é um atrás do outro, não para, glória a Deus, é uma santa, mas ela estava lá conosco, no final de semana, em Alto Piquiri, lá na nossa paróquia, lá no Jardim da Imaculada, tanta coisa boa acontece lá, você não fica sabendo, porque você não me segue no YouTube, e nem no Instagram, depois você me acha lá, que você não perde mais as bênçãos, mas aí então, olha que lindo isso, a mulher que ficou na minha casa, nesse final de semana, cozinhando, é uma paroquiana minha, de um distritozinho, nós chamamos Jangada, a Maria, ela é um amor de pessoa, é uma preciosidade, e a Maria, aquele tipo de mulher grande, corpulenta, entendeu, e ela lá cozinhando, para a irmã, aquele calor, Álvaro Daniel, que é o povo que entra e sai, ela pilotando a cozinha, dando o show dela lá, e ela falou, padre, eu quero te contar uma coisa, direto eu estou para te contar, não te conto, mas conta, o que foi, o senhor lembra, domingo de Ramos, esse último domingo de Ramos, que você foi lá no Jangada, que o senhor foi rezar a missa lá, o senhor lembra, que eu assisti a missa inteirinha, na porta da igreja, do salão, que a gente está reformando, em pé, não sei se o senhor reparou, falei, Maria, reparei, que você ficou em pé, o tempo todo, falei, então, padre, eu tinha um problema no nervo ciático, padre, aquilo me castigava, de um tanto, padre, nossa, que sofrimento da minha vida, e aí, no domingo de Ramos, começou a procissão, o nervo ciático, ou asiático, como queira, cada um chama de um jeito, não é, não, eu queria muito nervo, o asiático, padre, aquilo começou a me judiar, aqui na ponta do dedão, fazia, falou, minha nossa senhora, tem dó de mim, e você já percebeu, que a minha missa, o quanto dura, né, você já está vendo que, né, ela falou, pai, esse nervo ciático, é o padre Mário, é o amor rei aqui, e ela foi naquela procissão, com o raminho dela, e o nervo ciático dela, matando ela, ela chegou, falou, eu não posso nem sentar, vou assistir essa missa em pé, e ela falou, padre, eu estava chamando Jesus, a missa inteira, que dor, e no final, depois da comunhão, o senhor ainda falou assim, queridos, eu sei que já está tarde, que a missa está longa, mas por um minutinho, feche os olhos, põe a mão no coração, adoremos o senhor, se você tem alguma dor, coloca a mão em algum lugar, que você tenha a sua enfermidade, se você está com algum problema, vai pedindo, senhor, tal, 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 talvez você tenha um problema, sei lá, de nervo ciático, põe a mão, pede a sua cura, falou, padre, eu em pé, porque não tinha como sentar, coloquei a mão no nervo ciático, nunca mais, meu nervo ciático doeu, nunca mais, eu falei, olha, e aqui está, querido, presta atenção no que o padre quer te dizer, aí estava ela lá, toda serelepe, pimpona, na cozinha da casa do padre, comandando todo mundo, fazendo selfie com a irmã Zélia, fazendo selfie com o Álvaro e Daniel, a mais famosa do jangado, agora é ela, ela mudou até de nome, sabe a Maria, que Maria? a amiga da irmã Zélia, vê se pode, eu falei, Maria, filha, você já pensou, se no meio daquela missa, com o teu nervo ciático, fazendo bum, 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 você fala assim, porque ela mora bem pertinho da igreja, Deus vai perdoar, se a missa é longa, eu vou embora, ela riu, falei, então Maria, Deus ia ter te perdoado, mas não ia ter te curado, e você, ou não estaria hoje aqui, na área VIP, saudável e bonitona, ou estaria aqui também, gemendo e chamando Jesus, do mesmo jeito, porque que eu estou te contando, esse testemunho, filho e filha, presta atenção no padre, porque a cura, dessa minha irmã, lá do jangado, é a cura, de uma pessoa convertida, é a cura, do Senhor e o de Jesus, hoje é domingo de ramos, é início de semana santa, azar o meu, se a minha perna dói, é domingo de ramos, é semana santa, e eu vou ficar na missa, e se o padre mandar eu fechar o olho, botar a mão onde dói, eu fecho o olho, boto a mão onde dói, e vive o milagre, e quantas pessoas, talvez, quando o padre falou, lá no jangado, talvez você tenha um nervo, um problema no nervo ciático, eu fico pensando, quantas pessoas, talvez tinham esse problema, mas no meio da procissão, falou, você quer saber, Deus vai perdoar, e voltou para casa, querido, a conversão, atrai as bênçãos, os milagres, vivendo o Senhor e o de Jesus, na nossa vida, e aí as bênçãos, os milagres, vão acontecendo, e aí meus amados, vocês ouviram a primeira leitura, de hoje, que coisa maravilhosa, nós ouvimos, da carta de São Tiago, dizendo, irmãos, quando deveis passar, por diversas provações, considerar isso, motivo de alegria, minha gente, vamos sair dessa infantilidade, de marcar o horário, com o padre, com o freio, com o freiro, por que que eu sofro, padre, por que você está vivo, por que que tudo está errado, para mim, já é tão difícil, arrumar um emprego, meu irmão, está fácil, para quem, às vezes, uma fé, tão infantilizada, quando o dólar, sobe, sobe para todo mundo, quando o dólar, baixa, baixa para todo mundo, e aí, quando a gente, vive o senhor, e o de Jesus, meus amados, quando a gente, vive no Espírito Santo, a gente, aprende, a ter paz, e agradecer, até nas provações, que vive, por que, quem tem Jesus, como o senhor, da vida, quem tem Jesus, como o senhor, quem pode olhar hoje, na cara de Jesus, e falar, Jesus, eu estou em dia, com o senhor, e o senhor sabe, não precisa se preocupar, com coisa alguma, tenha certeza, de que ele vai cuidar, e aí, você entrega o problema, a situação, seja câncer, desemprego, filho, situações, mil da vida, que nos aconteçam, esse marido, que Deus não te arruma, a senhora, você está ficando, encaiadinha, esse vestibular, que de novo, não passou, minha nossa senhora, será que esse curso, você coloca tudo isso, nas mãos do senhor, o desemprego, pedindo ao senhor, o seguinte, senhor, qual virtude, qual bem-aventurança, qual cura, o senhor quer fazer em mim, enquanto o senhor, não me dá um emprego, vamos perder tempo não Jesus, enquanto o senhor, não me dá um emprego, qual cura o senhor, quer fazer em mim, enquanto o senhor, não me arruma a namorada, qual dom do Espírito Santo, o senhor quer desenvolver em mim, enquanto o senhor, não converte o cachaceiro, do meu marido, qual libertação, o senhor quer fazer em mim, enquanto o médico, não me dá alta, dessa quimioterapia, qual graça, o senhor, quer realizar em mim, está na palavra, meu irmão, cristianismo, não é autoajuda, e qualquer pregação, diferente dessa, é nessas igrejas, de esquina aí, passa chapéu, passa envelope, aí você vê o que você faz, olha o que a palavra diz, considerar, e até mesmo motivo, de alegria, provações e dificuldades, mas meus irmãos, filhos e filhas, olhando para o padre, não dorme não, você não veio para dormir, bate no teu peito, fala assim, já que eu vim, eu estou aí, ficasse em casa, então é, querido, se a gente não tem uma vida no Espírito, meus amados, se a gente não reza todo dia, se a gente não preenche o nosso dia, com músicas de Deus, com pregações, tanta coisa maravilhosa, mas você ainda assiste novela, você gosta de Big Brother, eu vou dar uma penitência, para você que assiste Big Brother, você vai sair daqui hoje, vai chegar em casa, lá na sua sala, na frente da TV, sabe o que você vai fazer? a sua penitência, para descontaminar as coisas, quer saber o que faz, para descontaminar assim ou não? Você vai pegar meio litro de água benta, misturar em meio litro de água sanitária, jogar sal exorcizado, pinho sol, misturar e fazer o que? O que você vai fazer daí? Hã? O que? Passar na TV? Tomar, quem assiste Big Brother, você tem que tomar essa mistura aí, meus irmãos, uma vida em Deus queridos, oração, boas amizades, sai desses grupos de WhatsApp, pega o teu Facebook, deixa de seguir metade de quem está lá, entende? Uma vida em Deus, vai ler tua Bíblia, vai ler um bom livro, reza teu terço, e você vai ver como você vai ser feliz, uma vida em Deus, mas nós não queremos uma vida em Deus, nós queremos um milagre, não queremos uma vida em Deus, ainda fala assim, ai padre, eu admiro tanto, falar até para o senhor, você que existe inveja santa, eu tenho uma inveja da fé da fulana, tem nada, você não tem inveja a nada não, você não reza um terço, não tem inveja de nada não, olha o que diz a palavra queridos, porquê? Porquê que a gente pode ficar feliz no sofrimento? Porque a gente sabe que o sofrimento prova a fé, e quando a gente prova a fé, a gente produz o dom da esperança, da perseverança, e o perseverante gera a perfeição, meus irmãos e minhas irmãs, bendito o sofrimento, que nos trouxe aqui hoje, bendito o sofrimento que nos trouxe aqui hoje, para nos ensinar a perseverar, em vista da perfeição, existe um homem ou uma mulher, lindo, maravilhoso dentro de você, precisa vir para fora, existe um santo, uma santa dentro de você, precisa vir para fora, e às vezes, o que faz esse santo, adormecido dentro de mim acordar, é o sofrimento, porque a gratidão geralmente não nos acorda, está tudo bem, está tudo certo, nem deu tempo de vir na missa ontem, estivesse com um problema, vinha em duas, se a gratidão não te acorda, irmão, o câncer te desperta, a gratidão não te acorda, o desemprego vai te jogar água na cara, seis da manhã, por isso a gente pode se alegrar, até no sofrimento, é Deus me chamando a perfeição, para que a gente se torne perfeito, íntegro, e aí ele diz algo de maravilhoso, se em algum de vós, falta sabedoria, peça a Deus, com alegria, Deus dá o dom, dá sabedoria, mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que pede sem fé, é igual onda do mar, vai para qualquer lado, não pense tal pessoa, a pessoa que pede sem fé, não pense tal pessoa, que receberá alguma coisa de Deus, o homem de duas almas, é inconstante em todos os seus caminhos, querido, São Tiago está dizendo para você e para mim, pedirmos hoje, com fé e muita fé, o dom da sabedoria, para guiarmos as nossas vidas, para atravessarmos os nossos sofrimentos, e ele diz, peça, peça, confessa, sem duvidar, chega de ser homem de duas almas, inconstante no caminho, traduzindo, é o católico Raimundo, você conhece? Conhece o católico Raimundo? Católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no centro da mãe, não sei o que, que vai ler seu signo, porque como você é de Sagittário, ascendente de escorpião, e a lua passou atrás da casa, não sei das couve, traz uma champanhe, uma calcinha dela, dá um nó, você não tem vergonha de acreditar nessas coisas? Católico Raimundo, um pé na igreja, e um pé naquela mulher que diz que benze, não sei o que, porque você e o seu marido, estão brigando muito, por que não reza para pedir para a sabedoria? Para ter sabedoria para lidar com esse marido, com esse filho, com essa mulher, mas não, a gente não quer aprender nem a dominar a nossa língua, a gente quer um, sabedoria meu irmão, sabedoria para carregar a cruz, sabedoria para vencer na vida, sabedoria para não se desesperar no sofrimento, para não se pendurar na corda, sabedoria, e Tiago está dizendo que quem pede, pede sem duvidar, sabedoria, Deus dá, fala para quem está do seu lado, você está precisando de sabedoria, fala para as pessoas, você está precisando de tomar sabedol, fala, é uma dose por dia de sabedol, irmãos e irmãs, quando Jesus hoje aqui, queridos, olha aqui para o padre, ao comungarmos Jesus, quando Jesus passar no Santíssimo aí perto de você, pensamos que Jesus tire de nós, esse homem e essa mulher de duas almas, um pé na igreja, um pé no mundo, um dia quer servir a Deus, que eu vou falar com o padre, precisou só chamar o padre, no outro dia não sabe se quer sair da cama, não sabe se levanta, não sabe não sei o quê, duas almas, num dia está na igreja, glória a Deus e aleluia, no outro dia deitado no motel com a mãe, duas almas, num dia está na igreja louvando, fazendo consagração a Nossa Senhora, amanhã na hora do almoço, a sua mãe chama pelo nome, que saco, merda, duas almas, duas almas, agarra Santíssimo, esfrega na imagem da santa, mas se não curar no tempo que você quer, vai para qualquer igreja, qualquer pastor aí, duas almas, não pode ter duas almas, e aí então queridos, a palavra de Deus vai dizer para nós, que um irmão humilde pode se gloriar, mas o rico, tem que tomar cuidado, porque um dia ele vai passar como flor da erva, eu quero convidar você, a pedir nessa noite a cura da tristeza, a tristeza por causa dos bens materiais, como tem gente, aqui em Assis Chateaubriand não, mas de onde eu venho, aqui não acontece, vai lá de onde eu venho, tem muita gente dentro das igrejas, tristes, não por aquilo que elas não têm, por causa daquilo que os outros têm, e elas não têm, o senhor era tão feliz, até ontem, com o seu Fusquinha, mas agora um cunhado que não reza, um vizinho que é meio do mundo, comprou um Pálio 98, já é mais bonito e mais novo que o seu Fusca, bateu uma depressão, bateu um vazio, o seu celular era bom, até o primo, a prima ou amiga do serviço, comprar um outro, que tem um X a mais, um S a mais, e agora você acha que o seu salário não é bom, teu marido era um herói, era um homem bom, trabalhador, até você ir na casa da cunhada, da amiga, e ver que o marido dela ganha um pouco mais, reformou a casa, colocou gesso nas coisas, trocou o jogo de sofá, e o teu marido às vezes é um homem mais simples, e agora ele não serve para mais nada, mas vamos falar mal dos homens também, sua mulher era uma benção, um docinho de coco, era sua fofucha, ou como tem um irmão lá em Alto do Piquiri, que chama a esposa de meu torresmo, minto, toicinho, toicinho, cadê o toicinho meu, até que na sua vida se apresenta alguma coisa mais magra, mais nova, mais empinada, e ela já não presta para mais nada, a vida estava tão boa, mas aí você vê que os filhos, às vezes de algumas pessoas, não tem as lutas que os seus filhos tem, e agora você vem, é pá, não sei, sabe, tanto que a gente reza, os filhos da gente, uma dificuldade, sabe, para ter as coisas, às vezes tem gente, mas eu quero comparar, sabe, eu sei que é pecado, ah, mas tem tanta gente que nem reza, os filhos tudo fazendo medicina, tudo, de que vale ganhar o mundo, meu irmão, vai perder a alma, vamos pedir hoje, queridos, a cura das tristezas mundanas em nós, você tem tudo, eu não quero fazer pouco caso da sua dor, do seu problema, e nem do porquê você toma os remédios que toma para dormir, de verdade, não quero mesmo, respeito muito, mas meu querido e minha querida, irmãos e irmãs, se nós não estamos agora, e nós não estamos, com um tubo no nariz, com uma sonda na virilha, com um respirador na boca, e se amanhã cedo, não vão cortar a nossa água, e a nossa luz, você me responda, qual problema nós temos? nós temos muitos desafios, aquecer o filho adolescente, padre, ele dá tanto trabalho, olha, tem dia, que eu fico doida, quantos anos ele tem, padre? ai padre, que isso vai ser uma oração de 26, quando que isso vai passar? quantos anos ele tem? 13, isso vai passar daqui uns 7, 8 anos, diz o senhor, adolescente, quando é que passa? quando passa a adolescência, sabedoria, vai carregar a tua cruz, filho e filha, as tristezas mundanas em nós, se nós não estamos, com um tubo no nariz agora, na virilha, se nós não estamos, com um negócio aqui, para respirar, e se em casa, tem água e luz, e alguma coisa na geladeira, qual é o problema mesmo, que a gente tem? mas talvez falte também, perdoar a Deus, que isso padre, perdoar a Deus, perdoar a Deus, esse Deus misterioso, que dá para um, não dá para outro, tem hora que você falou, Deus, o senhor não vai com a minha cara? talvez você rezou, a pessoa morreu, talvez você tenha pedido, a conversão de alguém, na sua casa, ainda não aconteceu, e você tem mágoa com Deus, perdoar pessoas, porque talvez, a gente não tenha, um tubo no nariz, um tubo na virilha, não tenha um respirador, na boca, mas tem uma mágoa profunda, no coração, por causa do adultério, da traição, a gente foi usado, abusado, mas querido, querida, pensamos a Jesus hoje, a graça do perdão, nem que seja, aos gritos, e aos berros, como eu partilhei com você, no início, aquela mulher lá de Cascavel, como Bartimeu, que quando viu Jesus passar, ele falou assim, hoje é o dia que eu enxergo, eu nunca mais vou ser cego, e acabou, e ele começou a gritar, não é? Jesus, filho de Davi, e os discípulos, olhavam e falavam, não é que na igreja de crente, não rapaz, você está achando, que você está na assembleia, que isso? Está quieto, mas o cego, enxergou Jesus, não os outros, e viveu o milagre, como a mulher, que veio, e confessou em voz alta, amado, e o ódio que tinha, dando o nome, CPF, RG, chegou a ser constrangedor, mas ela não toma, os remédios que toma, porque foi curada por dentro, olha o que está dizendo a palavra, irmão, sabedoria, perseverança, e o rico, diz ali, passa como a erva, quantos de nós, estamos nos tornando, pessoas amargas, azedas, derrubadas, por causa das coisas materiais, porque o outro tem, o que eu não tenho, e daí, parece que o que eu tenho, já nem é bom como era, e ainda é bom, e aí meus queridos, para a gente terminar, o evangelho de hoje, eles pedem um sinal, e Jesus falou, eu não vou dar sinal, coisa nenhuma, Jesus suspirou, ele fez, por que essa gente, pede um sinal, sabe o que eu aprendo aqui, tem gente que não quer crer, tem gente aqui, dentro dessa missa, você não veio aqui, para crer, coisa nenhuma, se fosse para o setefé, você já tinha antes, quantos milagres, você sabe que Deus faz, que Nossa Senhora realiza, já viu mil sinal, na família, aí ele fala assim, não, se com o Pai de Maria, parar de fumar, daí eu acredito, quer dizer, quinze mil pessoas, já parou de fumar, mas ele vai acreditar, que Deus cura, no próximo, se fulano mudar de vida, no próximo, e Jesus disse o que, eu não vou fazer mais sinal, não, eu já fiz tanto, já era para vocês terem fé, por que que não tem fé ainda, meus irmãos, quantas histórias bonitas, nós já não escutamos sobre Deus, já não vivemos a nossa família, por que que você não tem fé ainda, não, eu vou nesse cerco de Jericó, se daí, minha filha arrumar um emprego, aí eu confesso, para Páscoa, eu vou nesse cerco de Jericó, meu irmão, não deixe para amanhã, porque pode ser que amanhã, vai dar ruim para você, quem diz que Jesus está aqui, amanhã de novo, te esperando, nessa eterna lentidão, de ter fé, nessa eterna lentidão, de voltar para Jesus, nessa eterna lentidão, de ter Jesus, como o Senhor da sua vida, esperando por qual sinal, que você não viu ainda, e Jesus hoje, amado, suspirou, por que me pede o sinal, que saco, cansei, até porque, amados, Deus já deu todos os sinais, que a gente precisa, sabe, olha para a tua vida, use um pouco da sabedoria, soma tudo o que você já viveu, de bom e de ruim, de alegre e de triste, tudo o que você já acertou, tudo o que você já errou, olhe para o mundo, o que que te falta concluir, que você precisa voltar para Jesus, o que que falta, você quer sinal maior, que a nossa própria história, você quer sinal maior, que a sua própria história, faça as suas contas, você é burro, você não é burro, faz as tuas contas, olha para esse mundo, olha para a palavra de Deus, olha para quem tem fé, olha para quem não tem fé, olha para as suas grandes alegrias, olha para as suas grandes tristezas, precisa de um padre milagreiro, na tua casa, precisa de uma freira milagreira, na sua casa, domingo que vem, se não vier um nome, não sei de onde, que prega, que faz não sei o que, você não vai vir na missa, você jura para mim? você jura que você é fraco, ingrato assim, o que mais nós precisamos, meus irmãos, para virar católico de verdade, o que que falta, o que que Deus não fez, o que que Deus não deu, o que que Deus não fala, o que que te falta, para você renunciar, esse namorado, esse amante que você tem, essa piriguete que você tem, para você se desviar, para você renunciar, esse churrasquinho, que está acabando com o teu casamento, para você renunciar, essa língua de trapo, que a senhora tem, a senhora fala, reclama, a senhora é azeda, a senhora é chata com força, é por isso que o teu marido bebe, para chegar em casa, para te aguentar, o que que falta, você aí que é mais jovem, o que que te falta, para você dar ouvido, ao que a tua avó fala, pai, mãe fala, o padre fala, o que que falta gente, e aí, o que que Jesus fez, montou na barca, e falou para os discípulos, menino, bora, mas senhor, bora, que nesse assis, eu não fico mais, e no outro dia, na beira daquele rio, veio muita gente doente, veio muita gente com problema, e cadê Jesus, foi embora, nós vamos ter um acampamento, agora de carnaval, cinco dias, há duas semanas atrás, a gente fez as nossas inscrições, para o acampamento juvenil, deu lá quase 190 jovens, para as inscrições, de sexta-feira para cá, eu não tenho coragem, de olhar para o meu celular, os jovens de Alto Piquiri, vai ter jovem de 25 cidades, fazendo acampamento comigo, jovem de Alto Piquiri, que moram a cinco minutos, dez minutos, da igreja, mandando tia, mandando vó, mandando amigo meu, mandar foto para mim, ai Pato, será que não tem uma vaga para ela, será que não tem uma vaga para ele, ele está precisando tanto, não, não tem vaga, deu ruim para você, você deixou para amanhã, deixou para ter fé amanhã, deixou para pedir perdão amanhã, deixou para renunciar, mas carnaval é difícil, não é pá, vamos deixar para o próximo, não deixe para amanhã, meu irmão, quem garante que amanhã Jesus está aqui? ninguém garante nada, não, ei, eu acho que você está aplaudindo, nem está entendendo o que está aplaudindo, eu não estou dizendo, quem garante que amanhã você está aqui, não, eu estou pela internet, tem teólogo assistindo isso aí, eu não estou dizendo, se converta hoje, porque vai que você morre amanhã, o que também existe, eu preciso voltar para o piquiri de carro, Deus o livre guarde, eu estou dizendo, meu irmão, quem é que garante que Jesus está, Jesus está aqui amanhã, eu não sei quem é o padre aqui, mas vocês são muito abençoados, boa parte das paróquias Brasil afora, os padres não deixam fazer servo de Jericó, aí não vive direito esse, muda o padre, transfere para cá, vem um outro, ah não, esse negócio de cerco de Jericó, não precisa, já tem missa todo domingo, e aí você vem buscar o Jesus do cerco de Jericó, e o Jesus do cerco de Jericó, já foi embora no barco, como os meus meninos de alto piquiri, ai padre, arruma a vaga para ele, nossa, ele está com tanta vontade de fazer, a barca já foi filho, a barca partiu, não tem mais, não cabe, tem 47 na fila de espera, na sua frente, onde é que você estava sábado, retrasado, e muitos estavam onde, se fulano e fulano for fazer, eu faço também, se não for também, dá um sinal, que sinal, você quer sinal maior que uma paróquia, um padre querendo passar 5 dias, tu fuiado dentro de um sítio, evangelizando jovem, você precisa de um sinal maior que esse filho, não tem, você quer sinal maior meu irmão, do que você ter, não sei quantas igrejas tem nesse Assis Chateaubriand, vários horários, você tem um carro, você mora a alguma distância, você quer sinal maior do que esse, eu fiquei por 6 meses na Amazônia, na paróquia de Apuí, além da matriz, o padre tinha mais 29, 30 capelas, com missa, então a gente saia cedo, rezava 3, 4 missas num dia, dormia num lugar, voltava rezando mais 3, 4 missas, e assim ia fazendo, então tinha lugar que tinha missa, a cada 40 dias, 45 dias, povo chinelinho de dedo, criança no colo, senhora de idade, saia de casa, 6 e meia da manhã, para participar de uma missa, às 11, a pé, porque a missa, o padre vai vir, eu preciso confessar, o padre vai vir, para dar a hostia, a simplicidade, e você deixou de vir na missa, porque a ministra não te olhou, porque o padre não te atendeu, fala para quem está a sua lado, eu vou enfiar a mão na sua cara, se você está faltando é apanhar, belisca quem está a sua, e o padre te achou, e eu não falei nada, irmãos, a nossa conversão, andemos com o Senhor, nós já temos todos os sinais, e olha, não brinquemos com a misericórdia de Deus, eu creio num Deus que é amor, eu creio num Deus que é poder, eu creio num Deus que tira da droga, eu creio num Deus que faz sumir câncer, como ontem me testemunhou, uma senhora que estava lá conosco, acho que ela é de pérola, acompanha todos os dias, seis e quinze da tarde, o programa Hora da Graça, a gente reza o tercinho de São José, ela falou, padre, meu pai, oitenta e, e eu todos os anos, quase praticamente cego dos dois olhos, glaucoma, o Senhor sabe, não tem cura, mas a gente rezando, passando água benta, tadinho de idade, ficando ceguinho, de um dia para cá, padre, ele começa a dizer que ele está enxergando melhor, enxergando melhor, enxergando melhor, então vamos para o médico, está enxergando melhor, diz que está enxergando igual no que enxergou, está se sentindo um menino, vamos para o médico fazer os exames, dos dois olhos, tomados de glaucoma, tem dois por cento de glaucoma em cada olhinho, e o velho está enxergando melhor que eu sei que eu, que está precisando usar óculos, querido, eu creio num Deus, que faz coisas maravilhosas, extraordinárias, creio verdadeiramente, mas nós precisamos crer no Deus que nos pede, me dá o teu coração, me dá a tua vida, anda comigo, eu cuido de você, sai do pecado, porque você não precisa só do meu perdão, diz o Senhor, você precisa da minha graça, nós não precisamos, querido, só do perdão de Deus, é pouco, Deus quer nos dar a sua graça, o seu favor, Deus quer caminhar com você e comigo, hoje nessa missa, vamos devolver o nosso coração para Jesus, porque vai que ele resolve entrar na barca, pelo menos ele leva o meu coração com ele, vai que ele resolve entrar na barca, pelo menos ele leva a minha vida com ele, vai que ele resolve entrar na barca, eu já não sou mais o mesmo, porque eu me entreguei a ele, amém? Esse é o convite de Deus para nós, meus amados, dar ao Senhor o nosso coração, e Jesus também disse que não ia dar mais sinal, sabe porquê? Ele era o sinal, Ele era o sinal, meu filho, minha filha, se olhar para eu, vamos continuar que você é bom, bacana, se olhar para o Santíssimo Sacramento, e não poder comungar, não é um sinal, de que algo precisa mudar na minha vida, o que vai ser sinal? o grande critério da vida de um católico, amados, é a Eucaristia, não precisa ser outra coisa, comungar Jesus, eu não vou dar outro sinal, porque o sinal sou eu, você entende isso, é igual um filho falar assim, mãe, um bichinho pequenininho, diz esse menino, mãe, a senhora me ama, eu amo o filho, então eu vou dar um sinal, que a senhora me ama, mas garoto, eu estou aqui, você quer sinal maior que esse? eu sou o sinal, para você, meu filho, tem que sinal que você quer, dá um iPhone, para que vocês pedem um sinal, está dizendo Jesus, o sinal sou eu, vocês não estão me vendo, irmão, será que nós não estamos vendo o Senhor, só que a gente só enxerga, o que o Senhor tem para dar, e o Senhor, olhemos para o Senhor, amemos Jesus, quero convidar você, pedir essa graça hoje, amar Jesus, ama Jesus, e Jesus cuida de você, ama Jesus, Jesus sabe, até que dia, você pode continuar devendo, lá para aquele banco, Jesus sabe, em que dia, tem que vender mesmo, essa casa, Jesus sabe, em que dia, aquele médico, tem que ter horário para você, Jesus sabe, em que dia, teu filho, vai estar no ponto, madurinho, não só para parar de pecar, mas para virar santo, se converter de verdade, Jesus sabe, de todas as coisas, fala para quem está do seu lado, vamos amar Jesus, e o resto ele fará, quero convidar você, ficar em pé, ferra, e não só para quem está, não só para quem está,